Associação Nacional Produtor Finicomercial Timor-Leste facilita a formação da Associação Finicomercial Hamut do Clima e Herraia. Secretário-Geral Anaprofico Timor-Leste, João Niko Juzes Menisateten, objetivo de formação que facilita membro da Associação Finicomercial Sira, com a proposta pela Belihaquere. Além disso, a informação que remata equipa Anaprofico se ralou a monetização da Associação Sira, com a técnica Kudabatar, Forimungo, Forerai, Noseluktan. Associação Nacional Produtor Finicomercial Timor-Leste, João Niko Juzes Menisateten, para a Associação Sira, com a proposta pela Associação Sira, com a proposta pela Associação Sira e com a proposta pela Associação Sira. Formando, Natalia Falo agradece a equipa Anaprofico, também facilita a formação, onde ajuda a implementar atividades que a Associação Sira inclui a Associação Sira e a qualidade da produção finicomercial. Se vi departamento, o Instituto Agricultura Básica Familiar Bernardino da Costa Nunez Hateten, formação pertinente, tamba atuação e conhecimento da Associação Sira, nunez, bela iha mudança da produção fina. Além de nez, a húhu se tinang rihundrua ronuluresin tolu, to tinang rihundrua ronuluresin hat, Associação Sira produz fina-sira, hanes ambatar variedade no imutin, tonelada hitu, no forerai tonelada ida. Capacita Associação Regional, o OQC e a Associação Lima, estabelece a região especial OQC. Associação HAT produz batar no imutin, Associação Ida Seluk produz forerai utamoa. O Nunez hatu-ha sai-tang-sira-nhe conhecimento, quando a UINSA produz fina e qualidade, nebe atu compete e a mercado. Associação Lima Nebe existe iha oikusi, hau hú se tinang rihundrua sanuluresin lima, envolve o Macain, atus ira sanuluresin sia, hanesan associação enonai lifau, mekosi caloti, tasai, banofa, no associação kishan calvicase. Húsi oikusi ziru nono erteteli.